Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do Poder Executivo Federal. O Ministério da Fazenda divulgou nesta segunda-feira a previsão de crescimento da economia. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Luana Karen, que já está aqui comigo na tela, tem as informações para a gente. Boa noite, Luana. Olá, José Luiz. Boa noite. Boa noite a todos. Para 2017, a projeção de crescimento do produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, caiu de 1,6 para 1%. O governo também anunciou que prevê uma retração ainda maior da economia em 2016. A estimativa agora é que o PIB deve encolher 3,5%, uma queda maior que os 3% previstos em agosto deste ano. Segundo o Ministério da Fazenda, o fraco desempenho da economia vai levar à queda na inflação. Para 2017, o IPCA, que é o índice oficial que mede a inflação no país, deve passar de 4,8 para 4,7%. Já para 2016, o Brasil deve fechar o ano com a inflação na casa dos 6,8%. José Luiz. Obrigado, Luana, pelas informações. Bom trabalho para você. A Lei 13.360, que altera regras do setor elétrico, foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira. O presidente Michel Temer sancionou o texto com 17 vetos. Um deles anulou a criação de novas termoelétricas movidas a carvão mineral no país. O governo alega que isso poderia prejudicar o cumprimento das metas assumidas pelo Brasil na COP21, a Conferência do Clima da ONU, que aconteceu em Paris em 2015. Veja agora na reportagem de Leonardo Meira, algumas outras mudanças. As mudanças da lei incluem melhoria na distribuição dos recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, encargo pago na conta de luz e mudança nos leilões de desestatização, para facilitar os processos de venda das distribuidoras da Eletrobras. Também foi vetada a manutenção ou alocação de empregados das distribuidoras que forem privatizadas e a criação do Plano Nacional de Modernização das Redes de Energia Elétrica, por causa dos impactos que poderia trazer para as contas públicas. Outra mudança é que a partir de maio do ano que vem, a administração dos recursos da Conta de Desenvolvimento Energético passa a ser responsabilidade da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, uma associação civil sem fins lucrativos, que reúne agentes do setor elétrico. Até então, a gestão dos recursos era responsabilidade da Eletrobras. Esse encargo tem diversas finalidades, mas as cinco principais que poderia citar, ele promove a universalização do uso da energia elétrica no Brasil, ele também serve para custear alguns descontos nas tarifas de alguns consumidores, classes de consumidores, como consumidores de baixa renda, consumidores rurais e irrigantes. Ele serve também, uma função importantíssima, é custear a geração de energia elétrica no norte do Brasil, que ela é basicamente feita com motores a óleo e diesel, que tem um custo muito elevado. Ela também serve para incentivar o uso de fontes alternativas de energia elétrica, como usinas solares, usinas a biomassa e pequenas centrais hidrelétricas e eólicas. Os principais objetivos da nossa administração vão ser dar transparência e agilidade na gestão desses recursos, que é bom que se frise, que eles vêm com uma destinação específica. A Câmara não vai designar quem irá receber ou não. Essa atribuição é do Ministério de Minas e Energia e da Agência Nacional de Energia Elétrica. Essa migração da administração dos recursos da conta de desenvolvimento energético da Eletrobras para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica não vai resultar em novos encargos para os consumidores. R$ 750 milhões ao ano. Esta será a economia do Banco do Brasil depois da reestruturação anunciada hoje. As medidas buscam a eficiência e a adequação do atendimento bancário com o que está sendo feito em todo o mundo. Um Banco do Brasil enxuto e cada vez mais ao alcance da mão. A maior instituição financeira do país está reorganizando a estrutura para dar mais eficiência às ações e focar no atendimento digital aos clientes. O número de operações bancárias realizadas com a presença do cliente está em queda. Para se ter uma ideia, hoje no Banco do Brasil, duas em cada três transações são feitas por meio digital, pela internet ou pelo aplicativo de celular. De acordo com o Banco, quem usa esses canais se mostra mais satisfeito e consome até 40% mais produtos e serviços. Um bilhão de transações são feitas por mês só pelo celular. São mais de nove milhões de clientes que usam o aplicativo hoje, número que deve passar de 15 milhões no próximo ano. A estratégia conta ainda com a abertura de mais de 250 unidades de atendimento digital em 2017. O que nós estamos fazendo hoje é preparando o Banco do Brasil para um cenário competitivo, para um cenário de transformação digital. O cliente evita vir ao banco. Então, o que nós estamos fazendo, na verdade, hoje é muito mais ofertando a esse cliente um canal onde ele possa definir o seu relacionamento, a sua conveniência, no melhor horário possível. A reestruturação prevê ainda que o número de diretorias, superintendências e órgãos regionais seja reduzido. Cerca de 400 agências vão ser fechadas e outras 379 vão ser transformadas em postos de atendimento. Uma economia de 750 milhões de reais por ano. Mas o banco vai se manter presente em todos os municípios em que atua. Em nenhuma cidade onde o Banco do Brasil tem apenas uma agência, ela será desativada. O banco também quer estimular a redução da carga horária dos funcionários. E um plano que incentiva a aposentadoria foi lançado e pode alcançar até 18 mil funcionários. Se metade aderir, a economia será de mais de 2 bilhões de reais. Não vai haver demissão. O que nós estamos fazendo hoje é um plano de incentivo à aposentadoria. Temos um público-alvo de 18 mil pessoas. E a adesão é totalmente discricionária, ou seja, depende do funcionário. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pela NBR, a TV do Governo Federal.